Os alimentos orgânicos estão cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. O número de agricultores que não usam agrotóxicos e hormônios nas plantações cresceu em um ano, mais de 50%. Fazer a feira aos sábados virou programa de família para André e os filhos Tomás e Heitor. No carrinho entram apenas alimentos orgânicos, produzidos sem agrotóxicos. Nós gostamos muito da feira de orgânico, porque o atendimento é muito bom, os produtos são de qualidade e os preços são razoáveis. Neste mercado, dentro da SEASA do Distrito Federal, abastecido com 120 tipos de produtos orgânicos, os consumidores fazem fila, desde as 6 horas da manhã, para levar alimentos mais saudáveis à mesa. O preço é o que menos importa, o que importa é a qualidade. Porque como você está buscando uma qualidade de vida diferente, obviamente você tem que ter produtos de qualidade. A opção pelos orgânicos tem conquistado consumidores mais conscientes, que apontam diversas vantagens, que vão desde a produção, que respeita o meio ambiente e o agricultor, aos benefícios para o corpo, além da durabilidade e frescor dos alimentos. Procura grande que esvazia prateleiras em menos de duas horas de funcionamento do mercadinho. É muita gente, cada dia está tendo mais clientes comprando produto orgânico. Para que a gente possa envelhecer com saúde, precisamos cuidar bem, né? Então, por isso que eu optei pela alimentação orgânica. A produção de alimentos mais saudáveis, livres de agrotóxicos, tem atraído um número cada vez maior de pessoas no Brasil. Entre janeiro de 2014 e janeiro deste ano, a quantidade de produtores que optaram pela produção de orgânicos subiu de 6.719 para 10.194, o que representa um crescimento de aproximadamente 51%. No país, as unidades de produção aumentaram 32% no mesmo período. Em janeiro de 2014, eram 10.064 e no início deste ano, subiu para 13.323. Por região, a Nordeste é a que mais possui unidades de produção, seguida pela Sul, Sudeste, Norte e Centro-Oeste. No Brasil, a área total de produção orgânica é de quase 750 mil hectares. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer ampliar esse número. Nós temos trabalhado com a criação de núcleos de agroecologia e produção orgânica em institutos federais, em universidades, para que os profissionais, quando saírem dessas instituições, já saiam com conhecimento também, com essa visão da agroecologia e da produção orgânica.